Vou de cá batendo o pé Bota cerveja na mesa que eu tô chegando agora Tenho hora pra chegar, não tenho pra ir embora Vou de olho na menina, ela tá que tá legal Toda mulher fica louca quando pega no meu Passa logo essa bebida pra cá Hoje eu quero tomar todas, hoje eu quero enxugar Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Cavalo que pula muito é na esfora que ele canta Mulher que é muito brava, é na cama que ela mansa Tá fora sem touro bravo, o seu lobo ninguém fica Este fio vai, volta, parece coro de fio Mas vai ficar, meu leão Hoje nem que a vaca é dulça, eu não quero ficar só Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de pica Fui na casa da vizinha pra buscar um sal de fruta Ela veio sorrisente com uma cara de puxa A vida como ela tava linda Eu que já gostava dela, hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de pica Fui na casa da vizinha pra buscar um sal de fruta Ela veio sorrisente com uma cara de puxa A vida como ela tava linda Eu que já gostava dela, hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o gênero e gênero no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão